Em 2017, Itapevi começou a mudar. Iniciamos com a dívida de 50 milhões de reais. Fizemos ajustes, cortamos na carne, eliminamos secretaria e reorganizamos o governo. Renegociamos contratos e conseguimos emendas em Brasília. Foi um trabalho árduo, feito sem alarde, com seriedade. E deu certo. Arrumamos a casa e criamos as bases para que a cidade voltasse a orgulhar todos os itapevienses. Mais do que isso, fomos além e fizemos muito, mesmo com todas as dificuldades. Estamos terminando o piscinão do Vitápolis, para acabar com as enchentes no bairro. Pavimentamos diversas vias no setor A da Coab. E também demos início ao Cidade Bela e ao Cidade Bela no seu bairro, para deixar nossa cidade mais bonita e mais limpa. Ah, e você sabe o que aconteceu com aquela passarela feia em frente à estação, né? A Prefeitura também avançou na educação. Começamos a implementar o Sistema SESI de Ensino, com qualidade reconhecida em todo o país. Criamos o programa Recreio nas Férias, com atividades culturais e esportivas gratuitas nas escolas. E teve ainda a Maratona do Enem, um intensivão gratuito com professores do renomado Cursinho da Poli, para ajudar os jovens de Itapevi a entrarem em boas universidades. Na saúde, a Prefeitura não deixou por menos. Inauguramos o serviço de ultrassonografia, o seu, para zerar a fila do exame. O pronto-socorro central também recebeu diversas melhorias. Foram instalados 46 aparelhos de ar-condicionado, 20 câmeras de segurança e um novo sistema de acesso para agilizar o atendimento. Além disso, lançamos a Unidade Móvel de Odontologia, que está oferecendo atendimento odontológico a 27 mil alunos da rede municipal. E estamos zerando a fila de oftalmologia. Foram 7.200 exames realizados no ano passado contra 4.400 em 2016. 2017 também teve 11 mutirões contra a Dengue. A Prefeitura combateu de verdade o Aedes aegypti, com 18 mil casas visitadas em toda a cidade. E teve mais, muito mais. A Prefeitura reforçou a atuação da Guarda Civil, com 5.300 ocorrências atendidas em 2017, contra 4.000 em 2016. A Praça 18 ganhou o Festival IT, uma atração mensal gratuita para oferecer mais entretenimento aos itapevienses. Também apostamos na cultura, com 3.800 alunos nas escolas municipais de artes, dança, música, teatro e circo. Foram 2.400 a mais do que o ano anterior. E a população se jogou de cabeça nas 21 modalidades gratuitas do programa Mais Esportes. Sem contar o aniversário da cidade, com público de milhares de pessoas, realizada em parceria com a iniciativa privada, sem custos para a Prefeitura. E a campanha do agasalho, que arrecadou 90 mil peças de roupa para quem mais precisa delas. Como a Prefeitura conseguiu tudo isso? Tudo isso foi conquistado graças a muito trabalho e planejamento, e com o apoio de toda a população. Mas isso é só o começo. Neste 2018, teremos muito mais! Implantação do Centro Integrado de Saúde, construção de escolas de tempo integral, rua de lazer, feira noturna, implantação do TAG, transporte escolar gratuito e ampliação do sistema de ensino com qualidade SESI. Itapevi ganhará a Romu! A Guarda terá uma nova frota de veículos e a saúde e mais ambulâncias. Itapevi! Cidade que renasce, cresce e melhora a cada dia com o seu constante apoio!